Bom, vamos lá, isso aqui é o meu presente, bem da Pratibras e da Pronto, o pessoal lá de Cuiabá, Mato Grosso. Vamos começar os primeiros estudos de viola de coxo. Usei a afinação canote solto, que parece ser a mais comum, e a primeira vez na vida que eu vou tocar viola de coxo é agora. Um ato som legal, diferente, né? Medieval. Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso